Música Olá, estamos aqui na Aracaí Veículos, a concessionária Volkswagen de São Roque região. E daqui a pouquinho você confere a entrega dos carros das festas de agosto de 2012. Já já os festeiros estarão por aqui, num evento festivo, para entregarem as chaves aos ganhadores dos carros. São cinco carros, você confere aí esse modelo Gol, cada um estará recebendo a chave de um modelo Gol. Os ganhadores desse ano são a Bárbara Salvoni Sarte, José Rodrigues Santiago Neto, também o Nelson Seben, Zamir Domingues e Alexandre Bastos Pontes. A gente volta daqui a pouquinho, trazendo as informações para você e mostrando um pouco mais também desta cerimônia de entrega das chaves das festas de agosto de 2012, as pessoas que ganharam os carros nas rifas das festas. Já já a gente volta. Muito bem, aqui ao nosso lado agora o Reginaldo Casalório Lopretos, diretor da Aracaí Veículos, que nos fala um pouco mais deste evento festivo, hoje a entrega das chaves dos carros, né Reginaldo? Como é que está aí a expectativa? Pois é, pois é, Carlão, mais um ano, graças a Deus, depois de tantos e tantos anos que a gente tem tido o privilégio, né, tem tido a honra de participar com essa festa fantástica. Então hoje é um encerramento mesmo, é o momento onde a gente vai fazer a entrega dos carros, uma entrega simbólica por enquanto. E a gente então prepara aqui uma festinha, uma festa simples, mas uma festa de coração, para tentar, vamos dizer, fechar com chave de ouro o ano da festa de agosto. É um momento de muita alegria também festivo, afinal de contas aqui estão os festeiros atuais, né, os festeiros que fizeram a festa e também realizaram essa compra dos carros com o Reginaldo, e já os novos festeiros chegando também, né, Reginaldo? É uma troca de energia boa, né? Excelente, muito interessante, e a gente, como falei há pouco, como a gente tem tido a oportunidade de participar desses anos todos que passaram, então nesse momento a gente enxerga duas situações bastante distintas, e todas elas baseadas na responsabilidade, na dedicação, no empenho dos festeiros. Por um lado, aqueles que estão saindo com aquele, com o dever cumprido, né, com aquela sensação boa do dever cumprido, e por outro lado, aqueles que estão entrando preocupados, entendeu, não sabendo bem o que eles vão encontrar pela frente, porque a gente sabe que a responsabilidade é grande e que realmente o festeiro começa do zero, ou seja, ele pega essa festa do zero, ele não tem absolutamente nada para dar início, então é uma responsabilidade muito grande, e a festa cresceu demais, quer dizer, a festa hoje é uma festa de um orçamento fantástico, envolve uma quantidade cada vez maior de pessoas, enfim, é uma grande responsabilidade. Tá certo, Reginaldo, parabéns a você, mais um ano aí, fazendo essa festa, hoje a entrega dos carros, das chaves dos carros, e com certeza, muitas outras festas virão, que já se tornou uma tradição também, essa presença da Aracaí Veículos nos eventos, né? É o que eu falo, e a gente tem tido o privilégio, tem tido o prazer de estar presente, de estar junto com o pessoal da festa, mas essa é uma escolha particular, é uma escolha do festeiro, né? É evidente que a Aracaí vai estar sempre pronta a colaborar, independente de fornecer ou não os carros. Isso não tem a menor dúvida, porque acima de tudo somos somroquenses, e nós gostamos dessa terra, e amamos o que fazemos, e vamos sempre ajudar a festa. Mas evidentemente que se nós estivermos juntos, será muito melhor. Tomara que sim. Tá certo, um abraço e parabéns pela venda, tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite, é com muito prazer, com muita alegria, que estamos reunidos mais uma vez, no evento das festas de agosto de 2012, afinal de contas, esta festa é uma delícia, não é só? Depois que a festa terminou, dia 16, a festa não parou, não, a festa não parou, ontem tivemos também um evento de esquimão da Pá, que aliás, todos os colaboradores foram recebidos lá pelo rock, pelos festeiros da Bete, pelos irmãos Ciclanadir também, foi um evento muito bacana, reuniu aí os colaboradores. E hoje, Alacair Veículos, tem o prazer, tem a alegria de recebê-los nesse evento, festeiros de agosto de 2012, o Rock, a Bete, a Bete, a Bete, a Bete, a Bete, a Bete, também aqui os festeiros lá de 2013, conosco, participando, acompanhando o evento. Temos aí o Pedro, também sua esposa, a Jane, também o Wilton e a Tereza, conosco nessa noite festiva, onde temos os colaboradores, pais de viseirinhos, também os casais de apoio, conosco aqui, recebendo. E ao meu lado, esquerdo, direito de vocês, o anfitrião, original do Casarola e do Preto, trabalhando original, pequenininho, não estou com essa história. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui, aceitando esse seu convite, e ele agora vai dar saudação à senhora e senhora. Boa noite. Boa noite, Carlão, boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos, especialmente a presença dos festeiros, que eu ainda não chamo de ex, que são os festeiros, e os novos que estão chegando, os cadais de apoio, que contribuíram demais para que a festa ocorresse da maneira que ocorreu, como obra no antigo, os ganhadores dos carros, enfim, muito obrigado pela presença de todos. Mas eu queria convidar para ir aqui do meu lado, os festeiros, os leões, a esposa, a própria esposa, por favor. Eu queria dar algumas informações para os ganhadores dos carros. A gente tem esse, né, só sei que o filho é esquisito. Bom, então, o Alexandre, um dos ganhadores, sorteado, ganhou o cara em Marinho, soubemos agora, o Zalir, que está representado pela esposa, sei lá, pela... Dulce. O Nelsinho, mais um Surtudo também, que além do carro, levou mais um tempo de mil. O José, que não está presente, o Zé Rodrigues, que está representado pelo Marcelo. E a Bárbara, querida Basita, nossa, já saiu duas vezes o carro. Pode, vamos combinar. Pelo menos, nos próximos cinco anos, vocês ficam fora, porque não foi só ela que ganhou, ganhou ela, a tia, a sua tia, o pai. Pelo amor de Deus. Bom, parabéns a todos vocês. Hoje, logicamente, a entrega é simbólica dos carros, né, a gente vai, estar reunindo para fazer as fotos, e etc. E a partir, então, de amanhã, os carros já estarão disponíveis para vocês fazerem deles o que quiserem. Então, eu queria dar um, assim, dizer o que pode ser feito. Pode ser feito o que vocês quiserem, o carro de vocês. O sustento da festa. ali vem aquela que traz a tranquilidade do resultado da festa. E a escolha do modelo, da marca, é do festeiro. Se nós formos escolhidos, tenho certeza que tudo aquilo que nós fizemos para os nossos amigos, a gente presente, como para todos, todos nesses últimos anos, faremos com vocês também. Agradecer tudo aquilo que vocês fizeram por nós. Muito obrigado. Posso agradecer. Aplausos. Nós, festeiros, eu, Bede, Nadeio Leôncio. Queremos aqui, Reginaldo, Bede e as filhas, agradecer imensamente todo o carinho desde o primeiro dia como nós fomos recebidos por vocês aqui. E, e esse carinho realmente que nós recebemos e depois demos sequência na primeira reunião que nós fizemos aqui em sua sala, nos deu tanta força e confiança na nossa caminhada. Isso foi muito importante. E tenho certeza que o nosso sentimento é um sentimento dos novos festeiros e como foi em tantos outros. Porque essa parceria com o Aracai é de longa data. Não começou com nós. Então, vem ano a ano se firmando. Queremos aqui deixar esse sentimento, essa simpatia que vocês são com as festas de agosto independente dos festeiros. Então, o tratamento é único para todos. e sempre abrindo as portas, sempre à disposição, não é, Leôncio? Quantas e quantas vezes o Leôncio ligava aqui e era sempre atendido prontamente e nunca recebendo um não. Como o o Reginald utilizou, a marca é uma escolha dos festeiros. Só que também é importante que vocês saibam tudo o que vem atrás da negociação de simplesmente comprar dos carros com a Aracai. O suporte dado para as festas de agosto pela Aracai é coisa muito significativa. Quando ele fala é tão pouco o que nós fazemos, eu sou da Erdo e o que é. Eles fazem e fazem bastante. Então, aqui nós queremos agradecer imensamente a você, Vera, você, Reginaldo, você e as filhas a família da Aracai por tudo o que nós recebemos. Tá bom? Queremos aqui também agradecer e parabenizar cada ganhador. A gente sabe que muitos compram não com o objetivo quem que não gosta de ganhar um carro, o carro que gosta, mas compra para colaborar com a festa. Essa rima o Reginaldo fez o bem. É o coração das festas de agosto, né, dos fundos. E compram. Então, queremos aqui também deixar o nosso sincero agradecimento a cada um de vocês que ano a ano estão ali com a rima. É importante ressaltar que esse ano teve, acho que, de número disponível, de mil números. se nós tivéssemos disponíveis de desistência cerca de 80, 70, era muito, não era disponível. Gostaria de agradecer ao Reginaldo, a família Aracain, por quantas as vezes que ele ligava estava sempre presente aí, no meio de esforço, precisava de um carro maior, ele mandava. Ah, não tem jeito, mano, pequeno mesmo. E as nossas mulheres sempre junto com o motorista de confiança dele, então elas nunca tiveram reclamação de nada, então isso é muito bom para a gente. Eu gostaria também que Deus abençoasse essa casa e que se é um rock Nossa Senhora deram as suas bênçãos por eles. Muito obrigado. Bom dia a falar, agora também a mensagem aos filhos que abençam ao nosso lado, a Nadia vai ficar um quinto pago. Nadia, sua mensagem é só mesmo as pessoas que estão acompanhando nessa festa que nada caiu. Aos festeiros, não tenho medo. É tudo muito fácil. Com muito trabalho, com muito trabalho. E um apoio que vocês vão ter que ter dos seus casais, mas é, ó, Deus acompanhe, gente, Deus acompanhe, tá? Óbvio, confideira, o senhor aqui em óbvio, né, que a Beth depois que ela assumiu o movimento da festa de São Roque, ela fala um pouco, né? Ela ficou faladeira de uma coisa, da galera. Tenho vontade. Continuo falando pouco. Mas eu quero agradecer a todos, né, que estão aqui hoje e, como o Leôncio falou, nós somos abençoados e queremos que também o Aracai seja abençoado com a intercessão de São Roque e Nossa Senhora da Assunção. E agradeço a todos vocês pela presença. Muito obrigada. A Patrícia da Paróquia nem tem tempo nem pra descansar um pouco. Porque, muito legal. De uma missa pra outra, de uma festa pra outra, nem pra cochilar um pouco. Mas, de fato, eu não podia estar antes, porque eu tinha outros compromissos, mas eu falei vários festeiros. Começar, ó, eu vou chegar, talvez saia do demais, mas eu estive lá na capela no século I. O que a gente queira agradecer pela presença dos festeiros aqui, a presença também do Aracai na própria cidade, essa parceria que já houve durante, já tornou-se tradicional para eles estão aqui. Então, nós não podemos nos queixarmos. Eu acho que isso é importante. às pessoas que ganharam o cargo, parabéns. Entendeu? Porque, vocês ajudaram bastante. E, vocês sabem que 30% daquilo que entra na festa vai para as obras sociais. 30% daquilo que entra. Então, para nós, existe um cargo-chefe. Por isso, agradeço bastante, bastante, bastante. Obrigado. Obrigado. e não o que tem nesta que não vai e nem o que vai , é, o que A Nadir continuou sendo 13 anos e 12 anos e agora, em 2013, a sua vida emocional. Só mensagem, está feliz? Muito feliz. É uma oportunidade limpar a gente participar de um evento tão importante para a cidade e para a comunidade. Então, com a bênção de São Roque e a bênção de Nossa Senhora da Constituição, a gente espera conseguir um evento semelhante ao que foi concluído agora pelos estes tempos. Muito obrigado. Agora que a gente vai falar de uma interesse. A senhora vai começar novamente. Vai começar devagarzinho, vai virando branco. Então, é gratificante, né? Nossa, a gente está muito feliz. Bastante nervosa, né? Mas, graças a Deus, nós vamos cumprir essa tarefa com muita razão. Muito obrigado. Agora, esse casal vai falar. Aqui o Pedro, também a Jane. Eu começo com a mulher, que é a Jane, também é só a mensagem. Obrigada. Gente, nós estamos muito emocionados, com uma alegria muito grande, um susto muito grande também, porque é uma grande responsabilidade. Nós queríamos agradecer a confiança, né? Que as pessoas depositaram e que a gente, São Roque, Nossa Senhora da Constituição, consigam fazer com que a gente chegue lá de uma forma tão bonita como ele chegar. Obrigada. Depois de tudo o que foi dito, eu só posso falar que eu endosso todas as palavras que foram ditas pelo Milton, pela Tereza e pela Jane. E, mais uma vez, logo a Deus, aos nossos padroeiros, que nos ajude e nos ilumine, para que possamos atingir essa proposta tão importante para todos nós, que é darmos conta desse desafio de mantermos uma festa tão bonita e, pelo menos, igual ao que o Roque, o Leôncio e as esposas fizeram. Muito obrigado a todos. Obrigado. Eu não posso ligar muito com ele, né? Eu não posso ligar muito com ele, mas eu não posso ligar com ele, mas eu não posso ligar com ele, mas eu quero encerrar a sua mente. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. O Aluno serviu um coféuzinho para todo mundo, então, por favor, peço que todos continuem aqui presentes, porque aí a gente vai bater um afim, vai conversar e vai tomar alguma coisa, enfim. Mas eu queria fazer uma última homenagem. Viva São Paulo! Viva! Obrigada.